O projeto Juntas Empoderamento Femenino na região de Gabu visa promover ações do combate à discriminação contra as mulheres, especialmente as portadoras da deficiência, para se tornar protagonistas na vida social e econômica do país. É desenvolvido nos cinco distritos da região, Gabu, Sunaco, Boé, Pichi e Pirada. É financiado pela Agência Italiana Culturação e Desenvolvimento. O novo projeto está em linha com outras iniciativas AIFO, em curso na região, em favor da promoção das mulheres. A contribuição das mulheres para o crescimento econômico do país na produção agrícola, no comércio, embora informal, e no trabalho doméstico é importante. No entanto, devido à informalidade do trabalho, esta contribuição permanece invisível. É por isso que o projeto se articula sobre a promoção de atividades geradoras de rendimentos familiares através do microcrédito para mulheres e pessoas com deficiência para permitir o processo da inclusão, promoção e fortalecimento econômico. O acesso às atividades geradoras de rendimentos cria, de facto, um papel profissionalizante para as mulheres que podem tornar-se parcialmente independentes economicamente dos seus maridos e, portanto, ter mais força também em termos da tomada de decisões. Sim, mulheres que sofrem de violência, principalmente mulheres com deficiência. É tipo de violência que eles sofrem. Por exemplo, famílias que sofrem de abandono. e famílias. Mas não é que a mulher com deficiência não é que não é que ela é que ela é gravida. Se você ficar fora, se você ficar gravida, ninguém vai ser responsável de que ela pode falar com ela. A mencôr, brinante a Cidoune. Cidoune está recusando e confirmando com ela que ela é gravida. Onde as violências que não está sofrem. Ele está sofrendo de abuso sexual, de abandono de famílias, tem agressão física também mesmo, ele está sofrendo. A mencôr, brinante a Cidoune. Não, não é que a mencôr, não nada. Não há dificuldade, não há dificuldade. Não há dificuldade, mas que o homem que... não há dificuldade, não há dificuldade. A violência doméstica tem um casamento forçado mesmo que ela tem. Porque tem alguns homens que estão tendo a ser mulher e que estão a decidir a liberdade. E que fica na casa, só na casa, e que está saindo da minha sociedade. Depois, eu estou abuzindo a mulher, não sei que você diz o que está contando palavras, mal palavras, que está cansado, que ela vai ver se tem tudo, que ela toma. Que ela é tudo e violência, que ela não destina a nós. Antes de você ter financiado, não está vai no mercado, não está vai comprar coisas. Para mim, você tem que fazer o trabalho, que as mulheres estão a fazer carga, vai feira, vai bindi, ou fazer horta ou blanho. Logo, as famílias criam a estratégia para comprar uma bomba perto de uma família. Logo, não está comprando coisas, não está puxando. Bem, se você for o projeto, não conseguiu reforçar o negócio, não está fazendo alguma coisa, mas tem algumas dificuldades que não está tendo. Não está bindi, não está pagando a escola de meninos, não está fazendo tudo o tipo de trabalho. Porque os homens vão ter as despesas para a cabeça, não está dependendo de uma família. Portanto, não está chegando a fazer carga e a dedicação. Então, será que é um tempo para comprar um pedido? Então, é isso que a gente está a fazer carga. A gente tem que comprar uns emprace-es. A gente vai conseguir o dinheiro para comprar um pedido. E a gente vai conseguir consumir. A gente vai permitir que a gente consumir tanto, se não conseguir o dinheiro que é morar. É isso que ela está animando. Eu não tenho lucro, eu tenho muito dinheiro, mas eu tenho que cobrar alguma despesa de que eu bata fica sozinha. Anos antes não apoiava, não fazia nada, não trabalhava, não fazia nada. Hoje eu fui recorçando, não senti muitíssimo bem. Agora eu não paro de sentar na casa, não acude, acude na feira. Eu vim de sapato, cabelo, com algumas roupas. Eu estava tomando a conta de clientes. Quando eu vim de rebantar o dinheiro, eu vim de me embocar. Antes do projeto, eu não fazia comércio pequeno, um bocado, um bocado. Antes do projeto, assim que eu não fazia comércio pequeno. E lá eu não fazia. No projeto, eu vim de chegando, eu não consegui comprar um saco de sabola, 20 litros de óleo, até fazia comércio. Tinha cebola, gosto, sal, malgueta, netetu, bonga aqui, a maioria das coisas, borga com açúcar, com pasta de dente, tudo. Não tem nada. Não tem nada, até dá para fazer manga de coisas assim. Mas até dá para fazer um pão de matrícula de filhos. Os filhos estão na escola, gostos, tudo. Também não tem filhos. Tem mais grandes que tomam desce de colônia. A maioria estão na escola. Na parte aqui, apoio do projeto. E ajudam-se. E ajudam-se. E ajudam-se. Para ir para pedir, ajudam-se a pista. Entra, os assuntos estão naquele projeto. Na parte da pandemia. Dinheiro que dá na pandemia para ajudá-los. E ajudam-se. Porque não reserva, não estar na casa. Não livrar de doença. Não comercio na casa. Não está na minha sala. Não sei. Não estou fazendo cabida. Para os financiadores. Para continuar. Para continuar por isso. Para continuar por ajudar. Para ajudar a cair. Porque não tem grandes impactos. Porque não tem violência. Porque não tem violência. Quem tem tudo. Para a cair, não é autonomia própria. e também ter autonomia também na família. Para continuar a apoia, para continuar a financiar projetos, para garantir os empreendedores também, os projetos que estão sendo implementados, para financiar, para ver os impactos. Eu não sei apoiar no Marekissim, não agarri-se também para eles. Para o bota hoje, eu não sei apoiar que tem uma manga de vidas, cumpridas. Para ajudar, não há deficientes. Eu só apoiar no Marekissim, para ajudar. Nasya, todos mesmos, não me apoiar tanto a loja. Eu apoiar no Marekissim a Carolina Lima para consolidar. Quando a time do Marekissim não se해� coronaví. Na islandia, não é óbvio. eles não se cansam. Eles não se cansam. Eles se cansam. Se eles não na escola, não estão a ordem de peca. Se que através do projeto não resolve nada, para acabar trabalhando não, não só o povo tem na escola. O projeto agora, eles é que é a gente que tem na escola. Eles têm dinheiro, eles não podem ajudar a gente, se organizar o grito, o que é que tem. Então, ajudam a ganhar dinheiro. O projeto é ajudando. Estão ajudando. Eles não podem ajudar. Aqueles que pensam para ajudar. Para continuar. Tchau, tchau.